E hoje no Vitrola Verde, finalmente eu recebo o Fábio Golfetti. Rapaz, que bom ter você aqui no programa. Nossa, é um prazer estar aqui depois de 30 dias. Conseguimos bater nossa agenda. É isso aí. Não sei se você sabe, mas você é uma das pessoas que mais me pedem aqui no programa, né? Você, Marcelo Nova, Humberto Jessiger. Tá aqui, ó, Fábio Golfetti pra falar do Violeta de Outono. E também da sua carreira extensa que você tem com o Gong, tocou no Zero, carreira solo. A gente vai falar muitas coisas aqui do Fábio Golfetti, do rock progressivo e rock psicodélico, que ele tem muita influência, a gente sabe, até dos Mutantes. O Compacto do Zero, a banda que você montou. A banda, ela existia como uma banda de jazz rock. Aí a gente queria transformar essa banda numa banda pop, e aí o que aconteceu? A gente, um amigo em comum, o Barella, o Miguel Barella. Miguel Barella lembra, né? É, e o Edu Bianchi, que era um colega também que... Tinha uma loja de disco chamada, não Barella, o Bianchi tinha uma loja chamada Underground, que era lá em Pinheiros. Isso eu não lembro. Uma lojinha de disco pequena. Aí ele falou, ó, tem um vocalista do Voluntários da Pátria, que acabou de sair da banda, e eu acho que ele se encaixa nesse som que vocês estão fazendo, que é um som meio experimental, arte rock, que é o que a gente fazia. E aí ele me apresentou o Guilherme. Ah, então você montou junto com ele. Então, aí a banda existia, existia uma banda que fazia um som instrumental meio influenciado por... Eles chamavam de No Wave, era uma tendência que tinha de som instrumental meio atonal, meio punk. E o Guilherme veio, se juntou pra gente conversar e ouviu a música, e ele achou legal, pô, vamos tentar fazer um... Vou fazer as letras e fazer as melodias vocais. E aí a gente começou a moldar o som do zero a partir daí. E claro que a gente mudou o nome, a banda tinha o nome de Ultimato, essa banda instrumental, eu nem lembro se a gente apresentou ao vivo, eu não lembro. Mas aí quando o Guilherme entrou, a gente formou a banda pra tentar transformar a banda numa banda mais pop, assim, com vocal e letra. E aí assinou com a CBS, né? A gente fez, na época, a gente tinha vários shows, assim, Radar Tantan, todo esse circuito Mamão com Açúcar, no Rio de Janeiro. Estourou Heróis, né? É o que estourou, que eu tenho aqui, ó, essas coleções intocáveis que tem aqui a faixa de vocês, né? Tem o Heróis. O Heróis tá aqui, né? Tem o Capital também, no comecinho de carreira, descendo o Rio Nilo. E o Tantan Club tá aqui também. O Zero, na verdade, ele, durante um ano de oito... A gente estreou, acho que em 83 ou 84, no Radar Tantan, acho que foi o show do Estréia do Zero. Quer dizer, antes foi um show em Brasília, com o Capital Inicial, Legião Urbana e Plebe Hood. Mas com os três? É, nós fizemos um show num festival. Olha! Antes, acho que nenhum dos quatro tinha contrato na época. Era um show independente, que o pessoal lá de Brasília produziu. Sim. E convidou o Zero, porque o Guilherme era muito amigo deles, né? Ah, sim, sim. Na época. E aí a gente foi pra Brasília, fizemos esse show. Logo depois, acho que todo mundo assinou com gravador, acho que o Zero e Plebe Hood. Foi Emae. A Legião foi pra Emae. Plebe Hood também. Plebe Hood e o Zero também. Começaram com aquele formato, acho que Mini LP, lembra? Isso, isso aí. EP, né? Mas aí já foi depois dessa fase. Já foi, acho que 84, 85. Junto com a Beist. Ah, que era você participa, né? Isso, é. Vamos mostrar aqui, ó. Pode guardar. Você participa aqui do Cainha Bel, né? Isso, é. Remota Batucada. Essa é a história de Gari. Nós fomos fazer um programa com o Zero no Rio de Janeiro, um show, eu não lembro qual, como que foi. A May tava gravando esse disco no Rio. Peleia Mai, né? Peleia Mai. E aí o Zero tava fazendo um show, aí ela falou, ah, vocês não querem gravar a música? Eu só canto. Aí o Zero foi pro estúdio, que ela tava gravando e gravamos lá no estúdio. Inclusive com o produtor, o Nico Rezende. Ah, o Nico Rezende produziu esse disco? Eu acho que ele, ele era o produtor, ele era um amigo meu de infância, de colegial. Jura? Amigo do Angela também. Nossa. E a gente tava lá e foi muito legal gravar, porque eu encontrei o Nico depois de todo o tempo. A May sempre foi muito amiga minha, a gente tem uma relação até fora da música. Ela gravou Tabaporá, o disco, pela Wap Bota também. Ah, é verdade. Eu achei que era pra ele adorar. E ela foi pra Inglaterra. É, aí. Se radicou lá, ficou... Foi participar de uma comunidade chamada Findhorn, na Escócia. Sim, trabalha... É, ela trabalha com essa parte de sustentabilidade, há muitos anos, uma das pioneiras nessa área. Mas durante esse... 84 a gente tocou muito com essas bandas, a gente o Zero dividiu vários shows. Você ficou o quê? Uns dois anos ali? Não, um ano. É, final de 83, meio de 83 até o final de 84. 85 saiu esse disco e aí a gente, na verdade, resolveu separar a banda. E o... Cada um quis fazer a sua banda, né? Na época, porque como a gente falou, cada um tinha um conceito de música. Eu e o Claudio nessa ideia psicodélica, o Nelson querendo fazer um som mais atonal, arte rock, e o Alberto foi fazer o trabalho com a Avange Leonel, ou não. É verdade. Então, cada um tinha uma ideia de fazer um tipo de música, e o Guilherme queria continuar o Zero. Aí o Guilherme recrutou o pessoal que fez o primeiro EP. É, o Amarante... É, isso, o Eduard Marante, o Fred... Isso. O Atos é depois, o ano primeiro. Acho que o Atos é primeiro e o Baixista. Rico e vira as boas. Então você saiu do Zero pra montar a banda com o Violeta com o Claudio, né? Então foi isso que o conceito... Isso, aí nós montamos, aí o Violeta continuou no caminho só, paralelo, né? Sozinho. O Zero, a gente até chegou a fazer alguns shows com o Zero depois. O Guilherme, o Violeta abria, porque o Zero já estava com o disco na gravadora, já tinha ganhado aquele disco de ouro, com o EP. E aí ele, de vez em quando, tinha algum show que podia ter uma abertura, aí o Violeta abria o Zero. Olha isso. O Zero é um som complicado. A gente fazia uma coisa, às vezes, meio jazz rock, uma coisa bem, assim, sofisticada tecnicamente, que pra gente, a gente ainda não tinha capacidade técnica. Eu e o Claudio, a gente falou, vamos voltar, não no tempo, mas vamos aprender. Então vamos montar uma banda, tocar dois acordes, assim, com o espírito de punk rock, mas com as coisas que a gente gosta, que é assim, como a garagem, o som de garagem dos anos 60. Tem uma coisa que é, são dois acordes, mas que tem uma atitude mais punk, simples e básica. O Beatles é assim, o Rolling Stones, várias, todas essas bandas. Então a gente, esse foi o conceito que a gente usou pra formar o Violeta, de fazer um som que a gente pudesse tocar e aprender. Sem dizer paixão, tem nenhuma razão. Essa é a história de Gaê. Me tem de enganar. Tchau, tchau.